Mais um ano se passou e parece que, tendo quase como uma tradição de Natal, de fim de ano, todo mês de dezembro parece que eu sou iluminado com uma ideia que tem até um pouco de potencial, igual nos anos anteriores eu tive o King of Parties e também o jogo de cartas que nunca teve nome, faço uma demozinha que até que ganha bastante tração, assim o pessoal se interessa e acaba abandonando. Espero eu estar agora fazendo diferente, eu comecei a desenvolver mais um jogo, agora faz mais ou menos um pouco menos de um mês que eu comecei ele e eu vou mostrar aqui um pouco para vocês do processo, como está sendo, do que se trata o jogo e etc. Bom, pelo meu histórico talvez você já tenha percebido que eu sou bastante inclinado para jogo de estratégia e puzzle, então seguindo um pouco nessa linha, mas tirando o puzzle, dessa vez eu comecei um projetinho meio que no estilo de RTS misturado com sobrevivência, onde seu objetivo é basicamente coletar recursos, expandir seu território e se defender de inimigos. Então, em vez de uma pegada mais estilo Warcraft, onde você já tem os inimigos em pontos e definidos, e você tem que destruir eles, você fica sobrevivendo enquanto eventos ocorrem. Então, um dia passa e inimigos vão te atacar, eventualmente você vai receber ataques chefões, o jogo vai ter um sistema de estações que passam também e afetam não tanto o gameplay, mas mais o visual, mas também vão afetar coisas como plantações que o jogador pode ter. Além de que eu planejei fazer também um modo campanha, que vão ser várias missões, como coletar algum tipo de recurso, ou levar uma unidade escoltada de um ponto até o outro, ou só sobreviver a um monte de inimigos, e um modo de sobrevivência meio que infinito, que é algo que eu estou trabalhando agora, que é meio que a base do game loop. E falando desse game loop, ele está basicamente pronto, eu estou tentando correr para finalizar uma demo, para eu poder iterar um pouco com outras pessoas que vão jogando e testando o projeto, e aí daí eu partir para o próximo objetivo de curto prazo, que é ter uma página no Steam. Eu não quero passar muito de uns 3, 4 meses de desenvolvimento, então é bom fechar isso o quanto antes para poder ter uma página no Steam, começar a juntar os lists e as pessoas conhecerem e descobrirem esse jogo. Então o foco agora é meio que balancear esse modo de sobrevivência e adicionar conteúdo. Uma das inspirações principais é o jogo que pinza Sock Pop, que ele segue um pouco de modo de RTS mais tradicional, mas visualmente também ele tem muito do que eu quero pegar e passar para o jogador. É claro, com um estilo próprio, não exatamente como eles fazem. Eu estou tentando trazer esse processo de desenvolvimento para o público, então vários dias eu faço lives na Twitch, eu vou tentar fazer um pouco mais agora nesse processo de finalizar a demo. Então sobre o que já está pronto, eu fiz um sistema de pathfinding com os algoritmos do ASTAR, que já são meio que implementados dentro da Godot, então eu consigo usar eles tanto para o jogador, para a gente fazer as unidades se movimentarem onde clicou, de liando de obstáculos, chegar nos recursos que as unidades vão coletar, e até os inimigos quando eles vêm atacar uma construção ou uma unidade do jogador. Eu já fiz algumas das construções bases, como as casas, que vão permitir você ter mais unidades, aumentar e expandir o seu exército, fazendas, que vão ser basicamente uma fonte de comida infinita, porque as do mapa, elas meio que podem acabar, as pedras acabam, as árvores crescem de um tempo, mas também você pode, em uma árvore que já está cortada, meio que tirar a base dela para ela não crescer mais, e comida vai ser um recurso necessário, porque você vai precisar dele para criar unidades. Eu também fiz uma que é meio que a serralheria, então basicamente as unidades levam madeira para ela, e como ela processa a madeira melhor, em vez de pegar uma unidade de madeira, você pega dois, então ela duplica, e é a mesma coisa eu vou fazer isso com uma mina, e outras construções que o jogo vai ter, para poder gerar mais variedade na gameplay, de jogadores montarem mais ou menos o território do jeito que eles quiserem, usar as unidades para defender o que eles preferirem, e com isso o jogo vai ter mais camadas, para você poder fazer coisas diferentes. Eu não quero que seja alguma coisa que você só joga uma vez em 10 minutos, você já viu tudo e acabou, embora eu também não queira fazer uma coisa muito extensiva, como um roguelike, ou adicionar muitas, muitas horas de conteúdo, ou coisas para encher a linguiça. Eu quero que seja um jogo assim contido nele mesmo, o modo campanha seria aí a historinha principal, que também não vai levar tanto tempo para o jogador finalizar, e o modo sobrevivência, que aí a ideia é que ele conte com 4 chefões, um específico de cada estação, então no fim de uma estação, vamos supor, a 10, 15 dias do jogo, você vai ter que lutar contra um para poder passar para a próxima estação. E aí, embora esse modo meio que tenha um fim, você consiga fechar ele, ele continuaria rolando meio que infinitamente, assim, no loop, depois que você acaba ele pela primeira vez, você pode ir levando aí, expandindo o seu território, até você meio que dominar o mapa inteiro. Então eu já tenho uma lista aqui parcial de coisas que eu preciso finalizar, antes de fechar a demo, as coisas da demo em si, que ainda faltam, que como vocês conseguem ver aí na tela, tem muita coisa faltando visualmente, o jogo ainda também não tem nenhum som, tem apenas a música tema, que vocês devem ouvir agora. Que foi feita pelo meu amigo Hiroshi, e as artes que não estão horríveis foram feitas pelo Hitsugi, que também é um colega meu que está ajudando nesse projeto. Se tudo der certo, for mais ou menos como eu estou planejando, talvez no fim do mês eu tenha uma página no Steam, embora o jogo ainda não tenha nenhum nome, né, ou talvez eu pelo menos já tenha enviado ele para ser avaliado e receber a aprovação da Steam. No mais, eu acho que é isso para esse vídeo, se você tem interesse nesse estilo de jogo, né, mais estratégia, FTS, sobrevivência, deixe uma mensagem aqui no canal, porque eu vou precisar de mais pessoas para testar ainda, e poder iterar e melhorar ele, deixar ele mais interessante, e eu estou procurando pessoas que já tenham apreço por esse gênero, né, porque vão ser feedbacks mais interessantes, vão me ajudar melhor. E se tudo der certo, esse vai ser um ano que eu vou conseguir também trazer mais conteúdo para o canal, provavelmente não muito tutorial, mas coisas sobre os projetos que eu estou desenvolvendo, os planos para o futuro e coisas relacionadas. No momento que você está vendo esse vídeo, talvez o Pistola e Torque Color ainda estejam com 30% de desconto, então se você ainda não viu, por favor, dá uma força lá nesse dos jogos, e se tudo der certo, a gente se vê na próxima terça. Falou!